No final da Semana Santa nós temos o Tríduo Pascal e o Tríduo Pascal termina justamente com a Ressurreição de Jesus que coincide com aquilo que nós chamamos de Páscoa a Páscoa já é uma palavra antiga, lá do Antigo Testamento principalmente o povo que saiu do Egito, atravessando o Mar Vermelho o deserto, até chegar na Terra Prometida e depois de tudo isso, desse caminho de libertação, o povo passa a agradecer pela libertação conseguida e chamavam isso então de Páscoa, esta passagem para nós também cristãos a Páscoa é esta passagem de uma vida de pecado para a vida da graça, por isso que a gente teve durante toda a quaresma um caminho de purificação, de penitência, fizemos as nossas confissões, o tirão de confissão e assim por diante para a gente agora na Páscoa celebrar a grande alegria da presença do Senhor ressuscitado, a morte que traz a vida a gente quer então neste pequeno vídeo essa pequena mensagem, desejar para você você que nos acompanha aí no outro lado que reflete conosco, desejar para você uma feliz e Santa Páscoa, que a presença do Cristo seja uma presença transformadora na sua vida feliz Páscoa, que Deus abençoe você Música Música Música